Hoje, dia 7 de junho, é o dia do meu aniversário e eu resolvi gravar um cover da música The Watcher do Andy James, que é uma música que eu particularmente gosto demais. Eu espero muito que vocês gostem, deixe o seu like, se inscreve no canal você que ainda não é inscrito e cara, não perde tempo, bora estudar guitarra comigo. Aproveita que o meu curso completo de guitarra ainda está no valor promocional. Clique aqui no primeiro link na descrição e vem estudar comigo, fechou? Espero que vocês gostem. Clique aqui no primeiro link na descrição e vem estudar. Clique aqui no primeiro link na descrição e vem estudar. Clique aqui no primeiro link na descrição e vem estudar. A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL